Como conversar com meu marido sem brigar? Meu nome é Leonice Perosa. E você, já encontrou seu psicólogo? Você também tem dificuldade de conversar com o seu marido? Percebe que nas rodas de conversa entre mulheres, geralmente esse assunto está em pauta? Como é difícil, eles não gostam de se expressar? Ah, então, sabemos que um dos aspectos mais importantes para ter um bom relacionamento é a comunicação. Afinal de contas, é conversando o que a gente expressa, o que pensa, o que sente, os nossos planos. E quando a gente não tem essa possibilidade de conversar, quando é muito difícil conversar, acaba que nós tornamos um pouco estranhos, assim, desconhecidos. Ah, não sei o que ele está pensando, não sei o que ele está querendo, ou eu não sei, eu não consigo expressar, também tem isso, não é? Então, esse é um fator primordial, essencial para um bom relacionamento. A forma que iniciamos a conversa, ela é muito importante. Muitas vezes a gente começa dizendo, ah, porque você sempre faz assim, porque você nunca faz assado, ou porque você está sempre com esse jeito. Coisas que a gente fala acusando o outro, xingando, reclamando. E aí a pessoa muitas vezes nem ouve o que você está dizendo e outras vezes pode pensar, ah, vem ela de novo com essa conversa, não é? Então, assim, um fator importante é prestar atenção de que forma que iniciamos esse diálogo. Outro aspecto, o tom de voz que usamos também é muito importante. Quando falamos exaltados, quando estamos mais nervosos, quando falamos xingando, o outro provavelmente não vai ouvir o que está sendo dito, mas sim o tom de voz, não é mesmo? Então, você quer um exemplo disso? Veja só, quando falamos a palavra eu amo você, a frase, né? Eu amo você. Ah, é uma frase bonita, é uma frase linda, não é? Quem não gosta de ouvir que é amado, não é mesmo? Mas então, se a pessoa chega para você e fala, eu amo você, como você sente? Ah, você se sente amado? Você sente essa coisa gostosa da frase? Como é? Ah, perceba que se você ouve um eu amo você, ou um eu amo você, e um eu amo você xingando, o quanto que isso fica diferente. Então, perceba o quanto que é importante a tonalidade da voz que nós expressamos, que a gente está usando. Convido você a pensar um pouquinho nas últimas conversas que você teve com o seu marido. Você lembra de algo que você acaba repetindo, falando sempre da mesma forma? Tem algo que você lembra que acontece desse jeito? Aí, quais foram as tentativas? Sugiro que você pegue um papel e uma caneta e tome nota dessas sugestões. Vai te ajudar. Primeiro, fale em primeira pessoa. Ah, vou dar um exemplo com relação a isso. Você e seu marido combinam de jantar com os amigos. Vamos supor, 20 horas, tá? E é 7 horas, nada. É 7 e meia, nada. 7 e 45, nada dele chegar. Ele chega 20 horas em ponto. Como você está a hora que ele chega? Ah, você ficou alterada? Você ficou nervosa? Como você fala com ele? De novo, atrasado? Você não se importa comigo? Olha o que você faz? Você sempre faz assim? Então, geralmente, essa é uma atitude que não vai gerar uma mudança, tá? Ele vai se sentir criticado e que saco, de novo, essa crítica, de novo, ela reclamando, tá? Então, experimente, se for possível, esperar acalmar, ficar mais tranquila e dizer, eu fico triste quando nós combinamos um compromisso e você chega em cima da hora. Eu não gosto de chegar atrasada. Então, traz pra ti como você se sente e num tom de voz mais ameno, tá? Pra que daí, então, ele possa entender que não é uma crítica a ele, mas é o jeito que você se sente quando acontece alguma coisa. Segundo, escolha um momento apropriado pra conversar. Às vezes, a gente quer aproveitar que tá sentado na mesa juntos, está fazendo uma refeição e escolhe esse momento pra falar porque aí depois não vai dar tempo, depois é uma correria, cada um sai fazer suas coisas e não consegue conversar. Nem sempre esse é o melhor momento. Afinal de contas, se está comendo ou está com pressa ou está chegando em casa ou está saindo de casa ou tem uma reunião ou algum outro compromisso. São momentos que a pessoa não vai te dar atenção de vida, não vai nem estar com o foco na conversa. Ah, vai estar distraída e pensando em outra coisa, em algo que tá preocupando. Então, o bom seria conseguir perceber um momento apropriado. Ah, é um momento que tá calmo, que tem um tempo razoável, que a pessoa também está calma, que você também está tranquilo pra poder conversar, principalmente quando for um assunto mais polêmico. Afinal, quem nunca teve dias que não estava afim pra conversa, não é mesmo? Quem nunca teve dias que não está afim? Terceiro, se for difícil encontrar um momento pra conversar no dia a dia, na rotina da nossa vida, cada um com suas funções, seus trabalhos, seus afazeres, e não é fácil de encontrar esse momento, crie esse momento. Nós não combinamos um café, um lanche, algo com um amigo, algo com alguém que a gente precisa conversar? Por que não com o marido? Ah, então pensa num momento que seria apropriado, convida pra tomar um café, eu falo tomar um café, mas convida pra, não convida, vamos conversar, vamos marcar pra conversar, porque aí já vem, ah, de novo isso, não é? Então, assim, convida pra tomar um café, marca, agenda, eu preciso falar com você e gostaria que a gente tivesse tempo, gostaria que a gente tivesse mais à vontade, que ninguém atrapalhasse, principalmente se você tiver filhos, porque quando nós temos filhos, eles nos surpreendem, a qualquer momento, então, quando é algo que eu preciso conversar, eu preciso também tirar um tempo apropriado pra ter essa conversa do início, meio e fim, ah, ou pelo menos que ela flua um pouquinho, então, por que não combinar e tirar esse momento pra vocês? Lembrando, nós podemos mudar somente a nossa atividade, não podemos mudar a atitude do outro, experimente, experimente seguir essas sugestões e veja se surta algum efeito, se tem alguma mudança, perceba se isso acontece. Eu te convido a se inscrever aqui no nosso canal e que assim você possa acompanhar mais conteúdos. E caso você queira conhecer mais sobre o meu trabalho, os meus dados estão na descrição desse vídeo. E aí e aí e aí e aí